Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer a análise da Treistentos, da operação do setor agrícola, três segmentos principais, como a gente vem falando há bastante tempo, varejo de insumos agrícolas, com sementes, fertilizantes e defensivos, originação e trading de grão, compra e venda de grãos, com logística e escoiamento com frota própria, industrialização de grãos, onde temos a industrialização de soja para produção de farelo, óleo de soja e biodiesel. No vídeo do IPO, a gente tem todo o aprofundamento explicando os detalhes da forma de operar da empresa, está aqui embaixo na descrição, não vejo por que ficar repetindo, é a mesma forma de operar. A estrutura de acionistas na tela para o pause, colocamos aí uma mais limpinha, mais bonitinha. O preço, desde a última análise, com queda novamente, um pouco mais módica, antes tinha caído 18% alguma coisa, agora caindo mais 11,9% aproximadamente. Isso aí acaba levando a operação a estar mais descontada do que antes, certo? No primeiro trimestre de 2023, a gente via a operação como descontada, melhoria versus abertura de capital no quitange operacional, onde já havia como positiva, lá na abertura de capital já estava interessado no ativo, com manutenção do preço. Hoje a gente vê a continuidade do momento pressionado na operação financeira, com um pouco mais de clareza ali da dificuldade da gestão em lidar com o SDNA, despesas de vendas gerais administrativas, especificamente ali pela entrada da operação de Mato Grosso, que acaba tendo ali um custo logístico, que complica um pouco ali o despesas gerais administrativas, nada que invalide o interesse em alocação, mas a entrada desse ativo para o portfólio se confirma como menos imediata, não tem pressa propriamente, a gente está num momento de observação, não só por causa disso, mas também por outro ponto, que chama a atenção, que é a visão da expansão da operação entre, quando eles falam de um plano mais médio e longo prazo, 2024, 2030, que envolve movimentos ali não apenas de aumento da operação, não apenas de crescimento do tamanho da operação, mas de entrada em novas áreas, o que sem track record, sem ter operado ali antes, não tem um sucesso garantido. Uma coisa é você ampliar a operação, como no caso de Mato Grosso, que já está dando trabalho e já está afetando negativamente a operação nesse primeiro momento, outra coisa é querer entrar no setor de etanol ou de milho, por exemplo, que é um dos planos. Você começa a alterar não só a questão de expansão para a região geográfica, você começa a alterar o modelo de operação da empresa, daquele pedaço da empresa, começa a lidar com um setor que não é a mesma coisa que soja, então assim, começa a ficar um pouco mais complexo na minha visão. Começa a ter competição com outros ativos de usinagem, que não é propriamente a mesma coisa, que tem competição com outros ativos de produção de soja, a dinâmica é diferente, quando você fala só de usinagem, só de cara, quando você fala de etanol, você tem que levar em consideração petróleo, que não é a mesma dinâmica de soja. Indo ao trimestre, a gente vê uma operação ainda, um delta pressionado, anual geralmente é mais relevante para a comparação aqui, mas vale observar o trimestral por ter efeito de Mato Grosso mais presente, uma vez que o movimento é mais recente, a gente começou a ver, por exemplo, os efeitos mais negativos do custo logístico lá no trimestre passado. Então é interessante ver o trimestral também para ter uma noção ali de como é que estamos na evolução da operação. Receita líquida com crescimento de 40,5%, quando eu olho os últimos 12 meses, o ano de 2023, 30,7% de crescimento, então uma expansão na receita agressiva, está a abertura entre segmentos na tela, para dar uma clareza de como é que evoluiu cada um deles, na tela para o pause, para quem quiser dar uma olhada nos detalhes do lado. Voltando para o consolidado, a gente viu um EBITDA ajustado com queda de 26,9% ano contra ano. No trimestral, 22,4% de queda no ano de 2023 versus ano de 2022. A margem do trimestral vai a 7,1% versus 13,7% no mesmo período do ano passado. Aqui vale a abertura do SG&A, despesas gerais com vendas e administrativas. Aqui tem forte participação na piora da qualidade da margem. E para o qual a empresa não parece ter uma clareza de como resolver. Quando eles falam na teleconferência, me parece, eles não parecem ter ali, provavelmente, o problema resolvido na cabeça deles. A ideia colocada de deixar as margens brutas mais fortes, compensarem o custo logístico mais alto, mas isso daí parece um plano, mesmo quando eles falam assim, parece um plano muito mais com base numa torcida de que isso vai acontecer, do que propriamente algo calculado, que já está fechado e que vai bater eventualmente com expansão da operação, qualquer coisa do gênero. Então assim, não necessariamente negativo, mas você cria aqui um ponto de risco onde você está apostando numa coisa que não tem muita clareza de que vai acontecer da forma esperada. lucro líquido com queda de 21,6% ano contra ano trimestral e estabilidade ali nos últimos 12 meses, 0,5%. Alavancagem, bem tranquila. Aqui a gente faz a medição ano contra ano, dada a sazonalidade de safra e por aí vai. Então é 0,09 vezes dívida líquida sem evitida, basicamente 0 a 0 ali, versus um 0,38 no mesmo período do ano passado. Não vejo o resultado como negativo. Sim, tem ali uma queda e tal, mas assim, você tem a queda no faturamento, você tem a queda na EBITDA, o faturamento crescendo agressivamente e tal. Vejo como pressionado, o que não elimina a necessidade de ter clareza de uma solução, especialmente no que tange o SDNA, mas não é propriamente que eu veja como apocalíptico para a operação, certo? Só acho que a gente pode vir a ter alguma dificuldade em se encaixar com um novo molde operacional de Mato Grosso e por aí vai. Isso aí não tem propriamente o interesse de participar desse embrólio todo. A gente fecha com a visão de 2024 pela gestão. E com o direcionamento mais amplo até 2030, e aqui a gente tem mais um fator que me faz avaliar a entrada de forma com um pouquinho mais de pé atrás. Como comentado, a gente vê um plano ambicioso de expansão, o que é interessante, ter ambição para expansão é interessante, mas envolvendo ali operações diferentes, que acabam adicionando risco médio e longo prazo, porque eu não tenho, não sei como é que eles vão operar, se eles vão operar bem ou não com qualquer tipo de operação. Não estou expandindo para algo que eles sabem fazer e aumentando o tamanho em posicionamento geográfico diferente, eu estou simplesmente mudando consideravelmente o escopo ali da operação, o que para mim deixa um pouco mais preocupante. Eu cito ali o etanol, mas tem outras áreas ali também que começam a chamar atenção dependendo de como for operado. Me deixa menos confortável. Finalizando, a operação roda bem, tem um momento aí mais pressionado, mas ainda assim roda bem, está tentando se adaptar à expansão do Mato Grosso, resolução do SG&A se mostra necessária, o risco com clima incomoda, que é o que eu falo de várias operações aqui, tem indústria e tal, que acaba reduzindo a volatilidade junto, mas não deixa de ser algo que eventualmente incomoda, deixa ali um risco de El Ninho, Super El Ninho, Diabo A4. O preço descontado do ativo é um plus, é um algo a mais. Diversificação na atuação também, justamente como comentado, acaba reduzindo ali a oscilação da operação, é o caso que a gente citou na raiz, certo? O fato de ter preço, de ter distribuição de combustível, acaba reduzindo o peso da volatilidade no setor de usinagem, aqui a mesma coisa com a indústria de soja, diversificação, as novas diversificações pretendidas sem track record, sem um histórico de saber operar ali, é algo que me deixa um pouco preocupado, a evolução da operação não acompanha o preço do ativo, o preço do ativo não acompanhou a evolução da operação, coloca o ativo em uma posição descontada, mas sem pressa para possível entrar no portfólio, dado justamente algumas indefinições no que tange, tanto controle de custo quanto possíveis expansões, a gente está vendo eles terem dificuldades com a expansão que deveria ser uma coisa mais tranquila ali, que é basicamente uma mudança geográfica ali com o Mato Grosso, tá? E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos em mais análises, se não me engano, já não sei mais onde é que eu estou aqui, valeu galera, beijão!